Música A gente já está há duas semanas viajando aqui a bordo do navio Ari Rogel da Marinha Já estamos bem ambientados aí com a questão dos horários, enfim, da navegação Agora tem uma coisa aqui que a gente também está ambientado e que não pode reclamar É da comida, a gente está sendo muito bem atendido aqui com relação à alimentação Hoje qual que é o prato aqui? Hoje é um almoço nordestino, baião de dois, carne de sol, paçoca feita com a própria carne de sol E temos sobremesa, sorvete e tapioca, tudo caprichado, pardão nordeste E baião preto aí dá para acompanhar É, olha lá Aqui é um esquema meio industrial de sol Bem industrial, trabalha em média de 100 a 120 pessoas por dia E tem um cardápio semanal, como é que é? Tem um cardápio semanal que é fixado aqui e a gente o pumpe rigorosamente Tempero bem brasileiro, bem... Bem brasileiro, mas bem caseiro O pessoal aqui trabalha como se estivesse em casa Para atender o pessoal ficando muito tempo longe de casa, comer bem é essencial Seis meses fora de casa Está bonito isso aí, estou doido para provar essa carne de sol hoje Tchau 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 Tchau